Durante seis anos, João Paulo Rodrigues teve contrato com a SIC, uma segurança profissional que chegou ao fim. O ator e apresentador prepara-se agora para abraçar novo desafio. Na RTP, casa onde se estreou em 2004, vai conduzir a segunda temporada de Missão 100% Português, ao lado de Vera Kulodig. Voltar à RTP é voltar a casa, porque foi aqui, de uma forma mais formal, que comecei a fazer televisão mais a sério, há muitos anos, e me tornei conhecido do público. Rever as pessoas é maravilhoso, e estou feliz, garanto o apresentador. O convite da Estação Pública coincidiu com as gravações de Golpe de Sorte, da SIC, que terminam sexta-feira, dia 31. Dois projetos que João Paulo integrou em simultâneo. Recebi o convite ainda a fazer a novela e foi conciliável. Agora, vou dedicar-me de corpo e alma à Missão 100% Português. Pelo menos, não fico parado, diz o ator, aos 42 anos, João Paulo Rodrigues mostra-se entusiasmado, mesmo estando na corda bamba na Estação Pública, sem o contrato de exclusividade, que teve em passo de arcos, a única vez que tive um contrato na minha vida foram estes seis anos. Sempre me habituei a esta forma de trabalhar, não é uma coisa que me faça confusão. O fim do contrato com a SIC coincidiu com a pandemia da Covid-19, contudo, o artista revela que fez de tudo para não se deixar consumir pelos sentimentos de medo e instabilidade do momento. Recorde-se que o apresentador viveu um período de instabilidade ao ser afastado dos ecrãs, após a chegada de Cristina Ferreira às manhãs da SIC, em janeiro de 2019.